Começa agora o programa GamerPoint, oferecimento Mundo dos Games, a loja oficial do GamerPoint. O GamerPoint exibido no blog Consoles e Jogos Brasil. Fala aí pessoal, tudo bem? Guilherme Gamer na área trazendo mais uma edição do GamerPoint, seu resumo semanal com todas as novidades sobre o mundo dos videogames. Vamos começar então com uma novidade sobre o PS Vita. O novo portátil da Sony vai ser lançado aqui no Brasil, junto com o lançamento mundial em vários países, incluindo os Estados Unidos, no dia 22 de fevereiro. A gente só não tem ainda um valor específico pra cá, mas vale a pena lembrar que o software, ou seja, todos os menus do PS Vita, vão ser em português do Brasil e também, talvez, alguns jogos venham traduzidos pra cá. Vamos esperar e conferir. Agora, o que a gente vai conferir é o primeiro bloco de notícias. Vamos ver. Dark Souls vai receber uma atualização para corrigir alguns problemas do jogo, como o uso ilimitado de magias e itens. Por enquanto, a produtora só citou o PlayStation 3 como plataforma para receber o benefício. O que eram rumores vira realidade. Devil May Cry vai ganhar uma coletânea em HD para o PS3 e Xbox 360. Contendo os três primeiros jogos da franquia, o pacote chega no início de 2012 em alta definição, claro. Se você é canhoto, vai ter dificuldades para jogar The Legend of Zelda Skyward Sword. O game vem com suporte apenas para a espada com a mão direita, então ou você se adapta ou tenta segurar a espada com a mão esquerda, mas deve ser meio complicado. Silent Hill vai ser relançado na PSN. O game de 1999 chega no PlayStation 3 já nessa semana. O preço deve ser de 7 dólares. Dead Rising 2 Off The Record acabou de ser lançado, mas já recebe um DLC nessa semana. O conteúdo vai transformar o protagonista em um ciborgue, aumentando muito os seus danos nos zumbis. O valor dessa expansão é de 2 dólares e chega ao PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Antes, com o nível máximo de 50, seu ranking de troféus no PlayStation 3 agora pode aumentar. Os usuários já chegaram ao nível 57, com nada mais, nada menos que 319 troféus de platina. Catherine chegou à marca de meio milhão de unidades vendidas. Parece pouco comparado a um GTA da vida, mas são ótimos números para a produtora. O game não foi lançado ainda na Europa. E chegou a hora de resultado da enquete da semana passada. A pergunta foi, como você prefere comprar os seus jogos por download ou mídia física? E parece que a galera prefere ainda comprar os seus jogos em mídia física, ter a caixinha, do que um simples download. Particularmente, eu também prefiro ter a caixinha. Eu acho muito legal você ir na loja comprar, ou então você esperar o correio entregar na sua casa. E mesmo trocar aquela ideia bacana com o vendedor sobre aquele jogo que você está aguardando. Mas também é legal existirem os jogos por download. Por quê? Porque isso acaba diminuindo o preço e com isso diminuindo também a pirataria. Esse é um ponto muito positivo. Então é legal ter as duas opções para a galera poder comprar. E fica ligado que já já eu vou dizer qual é a nova enquete da semana para você poder votar também. Certo? Mas agora vamos de Soul Calibur 5. A gente vai ver um trailer novo, mas a grande novidade desse trailer é uma participação mais que especial. Dá uma olhada. A gente vai ver um trailer novo, mas a grande novidade desse trailer é um trailer novo. O mundo será melhor sem você. 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 Quantas vezes você quiser ao longo de 3 meses. Super oportunidade para você testar todos aqueles jogos que você está afim. Não deixa de acessar então o portalmundodosgames.com.br e conferir a loja Mundodos Games mais próxima da sua casa. E aí, seu Madruga, beleza? Como é que vai a Chiquinha, a vila e o senhor? Está apanhando muito para a dona Florinda ainda? Bom, mas ele está aqui para fazer um anúncio bem legal. Fala aí para a galera. Foi, está com vergonha de falar? Beleza, então eu falo. Chaves vai ganhar uma versão para videogames. Exclusivo do Nintendo Wii, vai ser uma coletânea de minigames para a família no estilo de jogo de tabuleiro. O game vai contar com multiplayer para 4 jogadores simultâneos. Isso, isso, isso. Jogo do Chaves. Mas agora, vamos conferir o que? Os lançamentos da semana? É? Então tá, agora a gente vai conferir os jogos que já foram lançados nessa semana e conferir as suas análises e notas. Dá uma olhada. Ratchet & Clank All for One finalmente traz um multiplayer para a série e esse é justamente o seu ponto alto. Com certeza, ele não consegue ser o melhor Ratchet & Clank em gráficos, jogabilidade nem em história, mas ainda assim é uma ótima compra. Diálogos super engraçados e uma história bacaninha consegue te entreter por cerca de 8 horas na campanha, mas você vai querer jogar com os amigos muitas e muitas vezes e com todos os personagens para evoluir as armas de cada um. Preparem-se para muita diversão e muitas risadas. Rocksmith chega dando um novo ar para os games musicais. Agora você vai finalmente aprender a tocar uma guitarra de verdade. Esse é o principal diferencial. Iniciantes passam por várias maratonas para aprender os conceitos básicos em minigames. O game possui também um sistema que vai tornando os acordes mais complexos se você estiver mandando bem ou bem fáceis se você for ruim pra caramba. Quem já sabe tocar mesmo não vai ter muito o que aprender por aqui. E o multiplayer até existe, mas não é nem de longe tão divertido quanto um rock band. Batman Arkham City consegue dar prosseguimento tão bem ao game anterior que se torna único. Os gráficos são bem detalhados nas versões de consoles e prometem ser ainda melhores no PC. No game, Batman precisa colocar em ordem Arkham City, uma parte da cidade de Gotham isolada por altos muros. Quem fica lá dentro do local? Simplesmente alguns dos maiores vilões do Homem-Morcego, como o Senhor Frio, Charada, Pinguim, Duas Caras e, claro, o Coringa, acompanhado pela sua inseparável parceira Arlequina. Batman conta com participações especiais ao seu lado, como Bane, Robin e a Mulher-Gato. Esse talvez seja o único ponto negativo do jogo. Com tantos personagens importantes e ricos em detalhes juntos em um mesmo game, todos acabam sendo não tão bem explorados. Simplesmente o melhor game baseado em quadrinhos de todos os tempos e forte candidato a game do ano. E a aviação PC do Batman Arkham City chega no dia 18 de novembro. Mas aqui no Brasil tá uma confusão danada. A Warner do Brasil prometeu o lançamento pra consoles no dia 20. E até hoje, no momento da gravação desse programa, ele não tá disponível nas principais redes online oficiais. Isso é uma grande mancada com os gamers brasileiros, principalmente com aqueles que fizeram a pré-compra do Batman Arkham City. Muita gente quer apoiar, quer incentivar o mercado brasileiro a crescer, mas as empresas precisam fazer a sua parte também, pelo menos dando uma satisfação pros clientes. Fica a dica. Mas agora, pra amenizar um pouquinho o clima, vamos conferir o segundo bloco com as notícias da semana. Vamos lá! Quem deve sair vitorioso na briga pelo melhor game de futebol de 2012? Pelo menos no Reino Unido, o FIFA tá ganhando de lavada. São cerca de 25 Fifas vendidos para apenas uma unidade de Pro Evolution Soccer. Lembram do óculos 3D da Sony? O aparelho que funciona sem precisar de uma TV chega à Europa em dezembro. O problema pode ser o preço. São 799 euros, o que dá quase 2 mil reais. Isso sem contar os impostos. Claro, já imaginou o preço? L.A. Noire ganha uma Complete Edition. A nova versão vem com todos os conteúdos já lançados por download e chega em novembro para consoles e também para o PC. A Assassin's Creed deve chegar às telonas. A Ubisoft já estaria em negociações avançadas com a Sony Pictures para levar Ezio da Auditore para o cinema. Outro com o filme já confirmado é Angry Birds, por enquanto sem maiores detalhes. Mass Effect 3 vai ganhar uma demo em janeiro, contendo uma parte da campanha e o modo multiplayer. Quem comprar Battlefield 3 vai ter acesso alguns dias antes ao modo multiplayer desta demo. Depois de anunciar esforços para a melhoria de Final Fantasy XIV, a Square Enix anunciou que além do PlayStation 3, o PS Vita talvez receba também uma versão do game, ou pelo menos que sirva para consulta de inventário e gerir o personagem, por exemplo. Além disso, ainda continuam tentando uma negociação com a Microsoft para levar o game para o Xbox 360 também. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai receber um DLC grátis depois do seu lançamento. Ainda sem nome, o conteúdo vai adicionar um novo modo de jogo no qual vamos ter a chance de enfrentar o poderoso Galactus. E já que a gente falou de Ultimate Marvel vs Capcom 3 como a última notícia, eu não posso deixar de mostrar esse trailer muito lindo desse jogo. Vamos ver junto agora. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. O Ultimate Marvel vs Capcom 3 vai ter a chance de enfrentar o jogo. Tchau, tchau. 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 Tchau.